Olá, seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar aqui dessa raça que todos adoram, que é o Labrador. O Labrador é um cão que possui um relacionamento muito adorável com seus donos. É um cão que ama e demonstra esse amor. Por isso é muito carinhoso, alegre e dinâmico. Essas características, portanto, é a que mais faz atrair as pessoas a procurarem ele. Esse amor é muito bom para as crianças e para idosos. Inclusive, cães dessa raça são muito usados para terapias. É um cão que gosta bastante de se exercitar, pois é muito elétrico. Portanto, a destração deve ser sempre voltada à inclusão de exercícios físicos, com carreira e etc. Cães dessa raça amam correr, nadar e buscar objetos e atividades desse tipo. Por isso, principalmente, se você tiver áreas grandes para brincar, é sempre importante levar o cão para passear e exercitar-se. O Labrador gosta de andar bastante. Ele não se sentirá satisfeito com uma simples caminhada de um quarteirão. Ele é uma raça incrivelmente fofa. A barriga gordinha, o sorriso feliz e o rabo sempre abanando, cativando nossos corações. No entanto, esses cães precisam muito de um treinamento. O Labrador tem muita energia, principalmente se for criado desde pequeno para trabalhar, caçar e correr todos os dias. Felizmente, ele é amistoso e também muito fácil de treinar. Então, se você quer treinar o seu Labrador em apenas 10 dias dentro da sua casa, clique aqui no link abaixo para você assistir o vídeo que está impressionando muita gente. Tenho certeza que também irá lhe ajudar. Então, se gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo e se inscreve no canal para sempre estar sendo atualizado sobre o seu cãozinho. Obrigado, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho